Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal! Estamos aqui em mais um episódio do X, oitava temporada. Vem pra cá, meu elenco lindo, maravilhoso! Se você caiu aqui do nada, o X é um reality que acontece aqui no canal, onde a produção pega alguém, mascara ela inteira e nós temos que descobrir quem é, nós, Detetives Loures, juntos com vocês aí de casa. Por isso que seu comentário é muito importante, fechou? Toda terça e sexta tem episódio novo. Terça é dia de dica e sexta é dia de chute, se a gente conseguir cumprir o desafio nos dados, fechou? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona Camila Loures. Temos vídeo todos os dias! Fez, senhora! Sábado e domingo! Veio, dia! X toda terça e sexta e shorts todo dia. É isso mesmo, galera! E hoje é sexta-feira, dia de nossos detetives terem a possibilidade de conseguir dar um chute, galera. Mas aí, pra isso, eles vão ter que realizar a prova com maestria. Será que nossos detetives estão preparados pra prova de hoje? Vamos ver, né? Vamos ver se a galera hoje vai entregar. Porque vocês sabem, quem acompanha há muito tempo aí, a galera não tem muita sorte e tudo mais, não é isso mesmo? É, isso mesmo. Sorte é engraçado. Mas eu tô achando que hoje eu tô com sorte. Mas aí que tá, quando precisa de sorte, a prova não é de sorte. É, exatamente. É prova que depende da gente. Bom, seguinte, galera. Boa da semana, né? Boa da semana, se retire. Tchau, galera! Tchau! É isso, povo da semana. Eu vou ficando por aqui. Bom episódio pra vocês. Se vocês conseguiriam colar do chute, eu volto no final. É isso, galerinha. Acompanha muito aí. Acompanha desde o primeiro episódio. Tá começando. Esse é o segundo X dessa temporada. E aí? Vocês acertaram o último? Vocês já tem um palpite pra esse? Fica ligado, que tem muita emoção no episódio de hoje. Vamos aguardar, então, o povo da semana voltar com o decorrer do episódio de hoje. Ó, tô trocando de roupa. Ah, gente. Ah, gente, esqueceu, né? Que tinha que botar a blusinha, né? E nós nem reparou. Se vocês quiserem ter essas blusas também, tá aí na descrição, viu, gente? Tem a do X, tem a do Louris. Tá precisando de lavar, viu, Lidão? Precisa de lavar, viu? É. Ai, ai, ai. Nosso monstro chegou. É sempre um medo, gente. A Glenda. É sempre bem muito medo. Ó. Sempre pra Maricão. Uma vibe seita e afins. Uma vibe seita. Mas eu não apareceu aqui atrás, gente? Porque eu estraguei a seita, não? Não. Ah, então tá bom. Então tá bom. Vamos lá ver o que nos espera. Mas nós vamos entregar tudo. Porque queremos chutar. Seja pra eliminar um nome. Ou seja, pra já acertar que nós não estamos de brincadeira neste rolê. Olá, detetives. Como vocês estão? Eu estou ótimo e pronto para o grande dia da eliminação. Ha, 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 ha. Quem sabe hoje vocês estejam espertos e consigam concluir a prova e conquistar o colar do chute. Por isso terão que concluir a prova. Coloquei cinco objetos dentro de uma das piscinas e vocês deverão sair do ponto de partida e passar rastejando pela passarela. Veio com a blusa certa, Jean, que tá toda suja, Jean. Estarão rastejando pela passarela ensaboada. Ah, que isso? E entrar na piscina no final da mesma. Terão que encontrar os objetos e voltar pela passarela e colocar na outra piscina. Atenção, vocês só poderão pegar um objeto por vez e ir um participante por vez. Vocês terão cinco minutos para achar todos os objetos e levá-los para o outro lado. Se conseguirem, poderão tentar descobrir quem sou eu. Boa sorte, acerado, X. Caramba. Achei fácil até. Só vai molhar nisso. Cinco minutos, cinco objetos. Para correr depois com a bolada. De uma passarela, de uma piscina para a outra. Tem uma piscina na ponta, uma piscina na ponta. Passarela. Então entrou, pegou o objeto, rastejou, colocou. Tem outro. Só que o negócio é o depois, que vamos estar molhados. Mas a prova concluída, acredito eu. Não sei. Uma pegadinha nisso e nem pedras no caminho, né? Não é possível. Mas vamos embora. Seu melhor episódio até então. partiu. Bora então. Pachar nosso colar do chute. Eita. Vamos ver. Está tudo muito normal por aqui. Que loucura é essa, gente? O que? Está tudo muito estranho, né? Nem está parecendo que está tendo prova hoje. X! Até a quadra estava apagada, não está? Não, 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 não. Ah, é lá. É lá. Que merda. O terror nosso. Prova na quadra. A ideia é a seguinte. Quando estiver acabando a prova, alguém pega uma treinada, dá uma treinada no X e eles mais a gente está correndo. O X é assim, né? Só tem uma porta lá. Não, mas não é nem isso. É sobre correr até aqui. Nossa, eu sei com esse trem. Eu tenho aqui, velho. É desesperador mesmo. Eu vou arrumar para você. Vem cá. Na quadra não dá tempo. Ó, vou falar. Bobo da semana não pode fazer. Né? São cinco pessoas, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Bobo da semana tem que ficar de fora e eu que estou filmando, né? Então eu e o Aila, vamos embora. Vamos embora. E depois, quando tiver o último, Glenda, você já vem descendo. Ou então... É aqui mesmo, tá? Outra coisa. Aquele quartinho ali, será que ele está aberto? Que ele também é um bom, né? Um bom lugar. Que a gente já escondeu muito aqui. Uma outra vez eu enfiei atrás dessa árvore aí, ó. Ah, foi? Ficou aqui? Foi. Ficou aqui a deriva, ele que não te viu? Foi. Porque ele desceu... Chocada. Vamos ver. Tá trancada aqui, viu, gente? Não corre pra cá, não. É lá pra baixo mesmo, gente. É pra dar um pra um lado pra ele correr, pra ele dispersar. Isso aí. Música tá forte aqui. Tá rolando a balada do X. Ah, olha o tamanho. Nú. Gente. É grande, gente. Gente, é gigante. É grande a prova. A gente tem que pegar de uma piscina. Rasteja. Opa! Olá, X. Tudo bem? Ó. Eu tô bem também. Nó, gente. Que merda. A gente tem que pegar daqui. Um objeto. Vim rastejando. Isso tudo. Até colocar lá. Um de cada vez. E tem que iniciar aqui. É ir e voltar. Tem que ir e voltar. Eu não te entendi nessa parte. Não, eu também não. Não, a bolinha. É um objeto que tá lá dentro. Gente, inicia aqui. Nossa, vai ter que ir lá e voltar. E volta. Puts. É, gente. Que loucura. Que loucura. Eu achei que era só ir e levar. Vambora, então. Vamos começar. Deixa eu colocar o cronômetro aqui dos cinco minutos pra gente ter uma noção. Eu acho que tem que ser os que menos correm, entendeu? Tipo assim, primeiro A, ele é segundo Júnior, terceiro Carol, pra depois ficar eu e ele tinha um por último aqui. Não é melhor que só fazer tudo? É um de cada vez. Tava escrito, meu bem. Ó, déficit de atenção. Cinco pessoas. Aí, no caso, eu e a Glenda tamo fora. Que que foi? Véi, tava escrito um por vez. Que que tem? Então, tem que ir um de cada vez. Não pode ir dois juntos, entendeu? É um de cada vez. Não é que tem que... Então não precisa de todos? É, não pode ir dois juntos. É um de cada vez. Ah, então tudo bem. Então pode... Então, por exemplo, pode ser só você? É. Só que eu posso ir uma... Ele sabe que ele tá bravo. Ele sabe que ele tá bravo. É, porque quando um chega, um descansa, né? Eu é. Porque cansa. Então tá bom. Então fechou. Então beleza. Então você e eu, Lê? Então fechou. Então quem quer começar aí? Pode começar. Então bora. Vamos lá, amigo. Ó, colocar aqui o cronômetro pra gente não se perder. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco minutos. Tá aqui. Cinco minutos. Um, dois, três. Valendo! Vai, amigo! Gente, mas aí ele... Eita! Ó, já chove, Jets? Já chove. Boa, 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 boa. Já tá indo de novo, LGA? Caramba, que legal. O Jay só tá indo com a mão, ó. She's talking to the Russian people. She's talking to the Russian people. Aí, ó, boa. Que fala, gente? Júlia tá achando símbolo. Ah, não, gente. Nós temos tempo de sobra. Temos tempo de sobra. Temos tempo de sobra. Gente, que é isso? Gente do céu, ó. Mais um objeto, mais um objeto. Aí, aí. Véi, muito bom, juro. Vai, Jay. Ô, meu, o Jay é muito engraçado, sério. O do Jay tá muito engraçado, porque ele tá só com a mão. As perninhas nem mexem. Pega aí mais um objeto. Boa. Vamos, 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 vamos. Gente, o X tá na porta. Não sei se vocês perceberam. E só falta mais um objeto, viu? Pois é, passa todo mundo pro lado de lá. E já fica dentro do banheiro, ué. Ele tá ali pra justamente a gente não ir. Já fica pro lado de lá, gente. Tá aqui, ó, gente. Os quatro, aham, só falta um. Já fica aí pra dentro do banheiro. Vai ter que ser preocupado, você não, ué. Só que o negócio é o seguinte, a gente tinha que se dividir, né? Uns lá e uns cá, né? Pegou. Amigo, ele vai correr atrás de você. Ele é doido. Esperem ele no banheiro aí, viu, Carol? O Euler, pra vocês fecharem. Olha ele lá. E nós vamos ficar aqui travados. Quem vai ficar aqui entra? Ixi, não tá entrando. Ai, que susto, não tá entrando. Vai. Concluiu a prova. Confere, confere. Ele vai conferir. Ou, nessa hora de conferir, a gente podia ter saído. Quer ir, Jay? Quer ir? Quer ir? Quer ir? Quer ir? Vai rápido, 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 rápido. Rápido. Ele não te viu. Não te viu, não te viu. Colégios! Vamos ver se é mais forte que eu. Vem aqui. No X1, aqui na porta. Vem no X1, aqui na porta, bebê. Vamos ver se é mais forte que eu. Ó, passou mal. Tá sem ar. Gente, é o Bruno asmático. É o Bruno que é asmático. Tô sem ar. Amiga, amiga. O que que foi? Eu, eu... Espera aqui. Espera aqui. Você vai lá e vai voltar. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gente, ele tá voltando. Você não sabe com quem? Gente, você não sabe com quem? Ele tá voltando. Gente, abre a porta pra vocês olharem. Putada! Meu Deus do céu. Ele veio. Segura. Segura, 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 segura. Ferrou. Ainda bem que o Jean já desceu. Ainda bem que o Jean já desceu. Ainda bem, ainda bem. Meu Deus do céu. Estamos, gente... Então, se ele abrir, se ele abrir. Não, amiga, não abre. Aqui não abre. Aqui não abre, não. Aqui não abre, não. Lá, a Carol tá lá. Ainda bem que a Carol tá lá. Se a Carol estivesse comigo aqui... Já era lá. Já era lá. Lá já era. Porque eu vou conseguir. Se eu ajo de guiar ela lá... Aham, aham, aham. Faz isso aqui. Tá tentando ainda? Eu tô vendo o lado agora. Eu acho que a gente tá lá do outro lado. Tá tentando ainda? Cá, 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 cá. Tô tentando. Por favor, né, Dada? Por favor. É. Ou sem visibilidade nenhuma. Sem visibilidade nenhuma e com dois atacando. Com dois. Isso aí eu vou pegar mesmo. O episódio vai ser aqui, galera. No banheiro. Tá? Acho que eles estão lá agora. Meu Deus do céu. Estamos ferrados. Amiga, deixa eu sentar aqui. Tá no chão. Que aí eles não abrem nunca, entendeu? Vamos lá. Nossa, sovagem. Gente, gente do céu. Nossa, que loucura. Que loucura. Que loucura. Olha isso, gente. Eles estão tentando muito, muito, muito. Chocada. O Elan tá dentro do banheiro, né? Tá. Não, tá. Só o Jeaninho que saiu, aham. Só o Jeaninho que saiu. Será que o Jeaninho que saiu deu de cara com o W? Nossa, será? Não, não deve ter nada. Não deve ter nada. Oi! Oi! Você tava abrindo a porta enquanto tava dois? Ele veio e me abriu. Ah. Aí ele acabou, eu abri a porta. Nisso, quando ele chegou perto, eu fechei. Aí eu fiquei olhando, ele foi pra lá. Agora eu tava abrindo, ele tava deixando. Ia, ia, ia! Aqui. Nossa, tão ferrado, hein? Você viu os dois descendo? Entendi. O Jean já tinha descido. Na hora que ele foi conferir, o Jean foi. Só que... O que acontece? O Jean desceu quando ele tava conferindo a prova. Eu não sei se o Jean deu de cara com o W, entendeu? Gente, não gostei desse W do nada aparecer. Porque nós tão ferrada. Como que a gente vai descer com dois bichos à solta? Em comunicação com o Jean, nem sei onde ele tá, né? Não sei. Não, mas o Jean desceu, ele teve muito tempo pra se movimentar lá. Vamos ligar pra ele, que às vezes... Ligar pra ele, que às vezes ele tá vendo lá onde eles estão. Você vai chegar dali, mas aí você aguenta correr se ele estiver ali? Mas eu acho que ele não tá ali, não. Porque ele tá ouvindo essa falazada toda. Se ele estivesse ali, ele já teria vindo. Nada do Jean atender nós. Não, 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 não. Não, 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 não. O W! Vincida! O W! Minha rita! Coi, 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 coi! Vai cá, vai cá, vai cá! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Está ali, está ali, está ali, está ali. Se liga o flash. Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. Eu fico com vontade de chorar, eu fico com vontade de chorar, gente, é desesperador. Foi por pouco, vocês não tem noção, vocês viram na verdade, vocês viram tudo, foi uma filmagem perfeita, se o flash tivesse ligado, ele ia ver nós, porque ele ficou ali. Olha o Jean ali. Aqui, quando você saiu da quadra lá em cima, você não deu de cara com o W não? Você viu que ele tá na área, né? Não. O W tá aí, meu filho. O W tá aí. Ele já foi ali no banheiro. Então, é. Quando você desceu da quadra, era a hora da prova, ele não viu. É porque assim que você saiu, demorou um pouquinho e o X trouxe ele. Tamo ferrado. No Jean, quase. O que que aconteceu? A gente desceu, veio pra cá, chegou aqui, a gente deu de cara com o W. Aí ele subiu. Quando nós atravessamos lá, o X colou lá. Eu vi aqui, um batia de um lado, outro batia do outro, achei que era 2X. É, é. Ai meu Deus, eu só mato. Gente, não é por nada não, viu? Eu estou. Mas se tiver perseguição, eu pulo até na piscina. Porque tá muito calor. E hoje tá pedindo a piscina, porque tem duas pessoas correndo atrás de nós. Hoje eu acho que a piscina vem, viu? Babado. Babado, babado, babado. Tá vindo, tá descendo, tá descendo, tá descendo. E tá descendo os dois, tá? Vai ficar aí? Vai ficar aqui? Deixa, deixa, deixa. O que é isso? O que é isso? Caiu. Gente, esse X é meio estranho. Doutora, cai. Olha ali. O X vai ali. Olá, W. Gente, ele é muito pequeno. Olha aquilo ali. É, realmente, agora dá pra gente ter uma noção. O W até ajudou a gente, ó. Eu acho que o W não é. Não é possível, Babado. Não é possível. Não. Cara, se ele pular, mascula, né? Se ele pular, mascula aí, gente. É, porque um fica de um lado um do outro. Vai ter que se entregar. Alguém 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 vai ter que se entregar. Vou jogar água nisso. Alguém vai ter que ir. Cacá, 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 Cacá. Ai, meu Deus. Gente! Ah! Não vai, não, gente. Não vai, não. Você mostrou? Ele mostrou a luta pra você? Chocada. Eu acho que esse W metido. Olha ele encostando a parede, o carro, tá? Eu tô te achando, eu tô te achando. Ele se acha, ele se acha, X, ele se acha. X, o que é de novo? Olha o que é a parte. Ai, meu Deus. Ô, Jean, cadê você? Olha, tá dando pra ver bem aqui, assim, gente? No narizinho dele, olha o narizinho dele. Ai, meu Deus, eu tô com muita medo. Eu tô rindo de desespero. Eles vão negociar um pouco. A dica, galera. Ó, eles são amigos, né? O Jean gosta de todo mundo. O Jean quer namorar com o X. O X quer namorar com o Jean. Você quer namorar com o Jean. Explosão, explosão, tchacabum. Aqui dentro, aqui dentro, explosão aqui dentro. O quê? Ele vai explodir aqui dentro. Ele vai ligar só. Fraco, 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 fraco. Eles ficaram aqui esperando, foi ruim muito. Tá de sacanagem, tá de sacanagem o que ele fez assim. Galera, é o seguinte. Ó, tá rachando os bicos, ó. Ei, não, só tá assim. Puts, estamos ferrados. Estamos ferrados. Vai lá, Jean, sai e desliga. Sai e desliga, sai e desliga. Sai, desliga, sai. Sai, desliga, sai. Sai, vai. Vai, volta, 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 volta. Pera aí. Merda, velho, eles pegaram cadeira. É, você tá aqui, se não tem a gente... Fecha essa daqui. Jean, você tá botando a porta? Seu safado! Você botou a gente! Tá botando a porta. Tá botando a porta. Nossa. Eu vou até aqui mesmo. Tá muito enterrada. Meu Deus. Tá muito enterrada. Eu ia fechar ela, entendeu? Pra você ir lá e desligar a sauna. Que otário. Que otário. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Tá presença, me renova nessa hora. Amiga. Achei. Cuidado aí, vai te molhar. Tá. Porque o que acontece? Tem um ferrinho na sauna, que quando ela fica muito quente, ela desliga. E eu tô jogando água gelada nela. Entendeu? Pra ela desligar. Tá vendo aquele ferrinho ali? Não. Então, é uma tática que eu tô tentando, mas não tá desligando. Que merda. Jean, tá me ligando? Oi, Jean. Oi. O que? O que? O que? Eu corri muito. Vocês devem estar aí? Não, soltar. Ele tá vigiando muito. Ele tá na frente. Ele tá sentado de cadeira aqui. Na cadeira aqui. O que foi? Você tá no QG? Vem aqui na varanda, então, do banheiro. Vem na varanda do banheiro. Ele saiu daqui. Ele saiu daqui. Ele saiu daqui. O X tá vindo. Tá subindo a escada ali. Tchau, tchau. Ele saiu daqui. A gente vai tentar desligar a sauna. Tchau. Vem, liga! Ele olhou. De costas. Ele olhou, ele olhou. Nu, começou a fumaça. Começou a fumaça, amiga. Começou, 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 começou. Merda. A Carol, ela tá me ligando. Carol, você tá me ligando, mas eu não posso atender. O W pegou. O W pegou. Merda, gente. Carol, eu não posso atender! O W pegou. Vai lá, fechou, vai lá, fechou. Cuidado, o que que ela passou aqui? Como é que desliga essa porquera? É esse o botão vermelho aí, gigante, com luz. Ai, que merda, Carol. Ai, desliga, desliga, ele tá vindo. Não tá dando, não tá dando. Não consigo, não. Vem, 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 vem. Cigo, você vai segurar? Você consegue segurar? Aham. Vai. Desliga, 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 desliga. Ai, foi, 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 foi. Aí, entra pra saúde, entra pra saúde, entra pra saúde, pra saúde. O que é que é que eu tô aqui? Meu Deus, que calor, ele vai ligar de novo. Vai, não, vai mesmo. Calma, ele vai ligar de novo. A gente tem que ter segurado lá, a gente tem que ter segurado. Putz, grila, velho, alguém vai ter que vir, que nem como, gente. Ou então, eu vou ter que sair. Na hora que ele me pegar e me levar, até você secou em casa. Deixa essa açaí daí, porque, meu Deus do céu, gente do céu, olha como que tava o estado da sauna já. Nu. Meu Deus, sério. Eu tô aqui embaixo na sauna, eu e a Glenda, e nós não estamos vendo nenhum dos dois. Ele tá subindo a escada aí, o W tá subindo a escada de frente da banheira. Proca na boate. Ferrou, porque tá ela aí, eu, Leray e Júnior. Com duas, dois... Com dois bichos. Tá fora. Oi, Gia, você tá aí sozinho? E sem o colar do chute ainda. É, corre demais, tá? Não temos o X ou o W? Ah, é, o W ficou aqui conosco o tempo todo. Deixa eu te falar uma coisa. Não temos o colar do chute. Ué, porque ele ainda não deixou. Ou seja, esse episódio tá tenso, tá tenso. Cara, não sei. Desceu, desceu. O W desceu. Ah, a Glenda acabou de ver ali. Ô, Gia, aparentemente já deixou o colar. Será que eu já vou? Fiquei dentro, já comecei. Não, mas tá olhando. O W tá olhando. O W sim. E o X? Eu? Sou eu, abre logo. Vem, gente, achar o colar. Todo mundo andando. Todo mundo procurando. Todo mundo procurando. Todo mundo procurando. Vai. Baixaram. Sai, 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 sai. Episódio tenso. Gente do céu. Que episódio tenso. Dois. Dois. Dois, tá aí. Dois, corre. Nu. Será que o W vai permanecer? Aí é loucura. Misericórdia. Loucura, loucura, loucura. Chegamos, galera. E agora é nomes. Vamos lá. O X, gente. Desculpa. Não tem um como. É o Bruno. Nossa, para de imaginar o G. O Andada. Né? Porque no início a gente tava achando que era mulher e não podemos descartar isso ainda. Mas, cara, aquela cena da quadra que fez, como se tivesse caído no ar. Ele ia caído e ficava sem ar. Me lembrou muito o que a gente passa com o Bruno nos 24 horas. Ele anda abalhando o peido. Ele anda assim, ó. É. Abalhando o peido. Igualzinho o Bruno, né? É. Ele anda assim. Verdade, verdade, verdade. Abalhando o peido. Se fosse a mão. Cá, 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 cá. Mas, temos que pensar na possibilidade do chute ser o W. Não. Porque, geralmente, quando ele aparece, o chute é ele. Ou mais. Perfeita. A dupla perfeita. Nu. Falaram. Falaram muito. Falaram muito. Falaram muito. 100%. 100%. Eu também. Eu também. vim neles, com certeza. Porque, ó. Outras pessoas altas que a gente conhece. Tem o Marcos. Marcos. Drugs. Drugs, eu acho que é maior. Talvez. Mas tem o Dumont. Que agora tá magro, tá? E é alto. Só o que eu achando que era o Dumont. Exato. No primeiro X, tava todo mundo falando que era o Dumont. Dumont, Dumont. É. Não é? Não é? Então, e aí? Tomar o Dumont e o X é bonito. Eu fico com esse rodado. Acho que é o Marcos. Eu perfeita. Tomar as vezes o livro. Você, o Irina, o que, amiga? Eita, já era, já era. Chegou, 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 chegou. Olá! Vocês têm o colar? Temos. Então, bora pra torre do chute. Vocês já pensaram no nome do chute de hoje? Já. Então, bora comigo. Me sigam. Tomara que a gente consiga. Hoje vamos chutar quem? Já pode falar? Ou não? Não? Não. Vamos nessa. Vocês têm certeza? Vamos cuidar da Flora. Vamos. Vamos. Você tem certeza, né, amigas? Né, amigos? Eu tenho certeza. A gente, assim, certeza demais também. Mas, tipo assim, é um bom nome e é. Pelo menos se não acertar, a gente vai descartar. É um nome perfeito. É isso. Se não acertar, descartou e bora pro próximo. Eu tenho tanta certeza que eu vou ficar esperando aqui, tá? Eu, de caramba. É, a gente sabe quem são vocês, viu? A dupla perfeita, gente. A gente sabe. É. Então, que saudade gravar 24 horas? Porque nós também estamos com vocês. Cacá, 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 cacá. Bom, galera. Na noite de hoje, vocês terão que chutar o nome do W. É dele mesmo. É dele mesmo. Ainda bem que nós pensamos nisso. Que nós ia chegar aqui e ia ficar assim, ó, o quê? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quem vai chutar? Quem tá colado. Eita, eu, Lê. Pera aí. Eu, Lê. O nome da nossa noite, meus amorecos, é Tomás. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo muito. Tá vindo. Tá vindo. Lúcio, a Júlia desceu o bolo ali. Não é. Não é. Não é. Ixi, tá tirando a luma, tá tirando. Não é. Óbvio que eu tranquei, né, Juvenas? Foi Juninho, hein? Foi Juninho. Tá entrando pela cozinha, gente. É, galera. Caramba, eu ia ser pega, gente. Eu ia ser pega pelas portas. Eu tava fazendo muito a graça. Mas por que ele abriu ali? Não tava trancado? Tava. Ele deve ter se trancado agora por um pouquinho. Não vou abrir, não. É o Jean? Ai, meu Deus. Que louca, Carol. Tá maluca. Carol, é louca. XW, ninguém? Não querem vir, gente. Será que vai ter a ligação do X? Ou do W? Que agora tem mais um pra nos ligar. Tá, modo hard. Começou. Mas, amiga, a gente já descobriu um e sem ninguém tá eliminado. Óbvio que vai começar a piorar as coisas episódio ou após episódio. Seja bem-vinda ao X. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona cabelo louro. E temos vídeo todos os dias. Sábado e domingo. Meio dia. X toda terça e sexta. Shorts todo dia. Vamos aguardar mais um pouco pra ver se o X ou o W vai ligar. Mas tomara que não. E, gente, não deu certo. Então, por favor, comentem muitos nomes aí. Porque provavelmente o W vai ficar. Mas o X a gente tem quase certeza que é esse nome que a gente falou. Ajuda a gente também nos comentários aí, tá? Realmente não ligou. Então, gente, ficamos por aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!